e na época que teve intervenção militar aqui na favela também foi todo o rio janeiro é para vocês ali a reação com os militares exército marinha como que foi você participava junto né então qual é essa relação que tem porque acho que foi o primeiro brasil foi realmente que teve essa internação como é que foi foi legal foi cara tipo assim é na maioria das vezes nós fazíamos operações onde tínhamos que estabilizar local para as forças armadas chegar entendeu então a nossa as operações na maioria das vezes é assim o bop entra estabiliza o local e a outra força entra e barnece naquele local entendeu mas muita das vezes não tivemos problema nenhum porque era eles lá a gente tá entendeu então a gente respeitava cada um respeitava o seu mas chegamos até a fazer algumas operações conjuntas mas nesse lance né nós entrávamos primeiro e eles depois você acha que é legal essa integração se é necessário o cara eu acho ajuda ajuda né porque muita das vezes a a união né cara as forças armadas tem mais recursos que a gente né muito mais ele é tão por essas operações conjuntas porra colaboram para caramba muito muito mesmo e a força nacional chega a agir aqui às vezes ou não então cara força a força nacional ela na época que eu trabalhei lá como assim na força eu já fui da força nacional a força nacional quem é do estado não pode trabalhar no estado só pode trabalhar no estado primeiramente o que a força nacional para quem não não entende não conhecem então força nacional é a união de todas as polícias militares e civis do brasil entendeu que faz o trabalho de polícia na na como como se fosse uma força como se fosse um reforço entendeu local que precisa que talvez tenha necessidade a mais entendeu tipo assim como o desastre ele o tom uma greve de polícia no estado entendeu aí é aquela não será acho que teve lá lá e mandou a força nacional para dar esse apoio nas fronteiras tem operações de fronteira que pô muito estado precisa da força nacional entendeu então é isso aí é a união de todas as polícias estaduais para comprar compor essa essa instituição como que faz para entrar na força nacional como é que tu consegue em princípio só fazer se inscreve faz os testes físicos e vai trabalhar vai para Brasília faz um curso lá de nivelamento conhecimento né porque tu já é policial só vai fazer um nivelamento para saber como como é que a força nacional age entendeu e ir para a missão ele fica o tempo que tu quiser ou tem um tempo mínimo tem um tempo cara mas ultimamente as policiadas tá ficando muito tempo lá já é e ganha a diária né é uma diária a mais isso eles pagam já que tu achou dessa experiência com a força nacional né cara eu aprendi muito ele foi antes do bop não já já tava no bote né e por cara você trabalha com policiais de todo o Brasil como eu falei para você conhecimento no corpo espaço irmão então nós temos um jeito de trabalhar o pessoal do nordeste tem outro jeito o pessoal do sul outro jeito a galera então cada um tem uma cultura tem um jeito de trabalhar e aí você vai aprendendo a forma desses cara trabalho e eles vão aprendendo com você o que você também tem oferecer entendeu então por exemplo no no mato grosso do sul a gente tem no mato grosso mato grosso antes tem a referência de cara de de pantanal matrilhamento rural os caras são referência entendeu no nordeste porra os caras já são aquela patrulhamento também rural porém de rastreamento e cangace os caras dão aula então por cara a gente eu aprendi muita coisa com esses caras e eu não ia poliçado eu fiz muita amizade então graças a Deus eu tenho amigo em tudo catecanto do Brasil se eu precisar conhecê-lo agora tem Santa Catarina também não só você entendeu mas tem vocês agora mas tem outros colegas também de Santa Catarina temos tem amigo no Pará tem um amigo em tudo catecanto do Brasil cara entendeu pô então uma experiência do caramba e a base é no em Brasília a base depois você chegou então para para a missão em algum outro lugar sim sim minha base era Brasília entendeu aí quando acontecer alguma coisa desastre alguma intervenção aí a gente ia lá para missão estabeleci o local e voltava para Brasília entendeu era o tal do CPR que o pessoal falava que era a companhia de pronta resposta a gente só ia onde tinha o caos a gente ia lá quase não gosta de resolver o que tinha que resolver voltar aí depois pintou um problema em outro lugar a gente vai lá aí tu saiu da Força Nacional também por causa de conta de família tá longe de casa é isso aí na época tava ainda no meu segundo casamento eu falei ah não é um teve terceiro eu tô no terceiro agora tá bom Fábio Júnior do Bop eu falo isso polícia né polícia a polícia também é uma rotina é importante é ser feliz cara pois é não tá feliz infelizmente foi bom enquanto durou não tem também quem passou pela nossa vida também pois é isso aí contente agora você tá tá bem graças a Deus eu tenho uma esposa aí que eu terminei agora pouco eles estão me zoando pois é eu tenho agora uma esposa que me apoia para caramba ela falasse cara vai ser blogueiro cara mas ela me dá maior apoio cara graças a Deus é bom a gente ter o apoio da família da esposa entendeu dos filhos e aí a gente vai buscando a inspiração minha inspiração minha motivação na minha família entendeu meus amigos é isso aí mas tu falou que não sabia quando eu te convidei para entrevistando você falou pô não sou muito bom na frente das câmeras que foi alguma foto falou normal como a gente tá claro eu tô aqui boladão tô falando muito demais né tá tá massa é e aí